Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tenho um programaço, vou ficar sentadinho aqui esperando a Kate voltar Ah, eu sinto tanta saudade dela Ela voltou, ela... Oi, Maximilian, eu tenho uma grande novidade Max, este é o Duque Ele vai ser o seu irmão Chloe, Chloe, eu tô com um baita de um problema A Kate levou um psicopata do canil lá pra casa Eu tô dormindo no chão, que nem cachorro O Duque tá acabando com as nossas vidas, é uma emergência Coisinha mais fofa Aí, Max Max Tá rolando o que é aqui? Coida da sua vida, meu Deus, o que aconteceu contigo? Corre! Peraí! Socorro! Ué, ouviu isso? Boboleta! 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 O Max sumiu, temos que encontrá-lo A Kate vai morrer de preocupação Nossa vida tava tão legal Eu me culpo É, eu também A culpa é toda sua A gente tira vocês daqui, mas vocês vão ter que trabalhar pra mim Eu sou o cara! E ela? Ó, ninguém viu isso aqui não, valeu? Vem, Max! Esta cidade é minha Eu vou encontrar seu amigo Temos que pegar a saída secreta Tá, a saída secreta é a morte Vem, Blanco! Nós vamos achar o caminho pra casa Somos descendentes dos poderosos lobos Viva, 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 viva! Temos os nossos instintos primitivos Oi, tudo bem contigo? Que estão prestes a nos levar pra casa A nossa casa não é pra lá? Ah, jura? Pets, a vida secreta dos bichos Seja um bom menino, Leonardo Viva, 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 viva